Olá amante da natureza, neste vídeo você vai ver alguns animais selvagens, seus nomes e algumas características dos animais selvagens. Vai ouvir os sons dos bichos silvestres, os animais estão presentes por todo o mundo. Neste vídeo você vai ver animais selvagens livres na natureza, além de ouvir os seus sons. Se inscreva no canal e deixe um like para me ajudar. Vamos começar. Os chimpanzés são mamíferos da ordem dos primatas, tem uma proximidade genética com os humanos. Os chimpanzés compartilham 99% do DNA com a gente. É um animal que aprende tipos de linguagem e se reconhece no espelho. Habitam em florestas tropicais e podem viver entre florestas e savanas, ou em regiões de altas altitudes. Em pé medem cerca de 1 metro. Em seu habitat natural, um macho pode pesar até 70 quilos e a fêmea até 90 quilos. Possuem braços extensos, ensos e pernas mais curtas. Vivem em grupos que podem chegar a mais de 100 animais. Os machos mais velhos são dominantes sobre as fêmeas e os jovens. Andam mais pelo chão, sobre as quatro patas, mas podem andar como bípedes e possuem a habilidade de escalar árvores, onde se alimentam na maior parte das vezes. Sua alimentação é composta por frutas, sementes, folhas e flores, insetos e às vezes caçam animais hortebrados, como outros macacos. Podem reproduzir em qualquer época do ano, com uma gestação de 202 a 260 dias, nascendo de 1 a 2 filhotes por ano. Girafa A girafa é o maior ruminante e mamífero do mundo, podendo atingir 6 metros de altura. Sua pelagem, que lembra um mosaico, meio castanho avermelhado e creme, é único e utilizado no seu reconhecimento como uma impressão digital. São naturais do sul da África. São animais herbívoros que se alimentam de folhas das copas das árvores. Os machos são maiores que as fêmeas. Seus sentidos mais apurados são a visão e o olfato, e são capazes de reconhecer as cores como vermelho, laranja, amarelo, verde e violeta. As girafas conseguem correr de 50 a 60 km por hora. As fêmeas geram apenas um filhote por vez, em uma gestação de 15 meses. A amamentação dura de 6 a 12 meses, e só após 16 meses ela poderá acasalar novamente. Os filhotes nascem com as fêmeas em pé, e a queda no chão arrebenta o cordão umbilical. E, uma hora depois do nascimento, o filhote já fica em pé. Vivem em grandes grupos, de até 50 indivíduos. Não são animais territorialistas. As girafas passam quase 20 horas do dia se alimentando, e quase não dormem. Seu sono são pequenos cochilos que duram por volta de 11 minutos. Elas dormem cerca de 4 horas por dia, e sempre de pé, para facilitar a fuga, caso algum predador apareça. Gnu O gnu é um mamífero ungulado, da família Bovidai. É parente de animais como os bovinos, caprinos, que são encontrados nas savanas do centro da África, até o sul do continente. Menores que os bois, alcançam 1,5m de altura, e tem 2,5m de comprimento. Pesam, em média, 250 quilos. Os gnu são herbívoros, convivem em grandes manadas. São animais pacíficos, vivendo e se alimentando junto com antílopes e zebras, de maneira harmoniosa. Esses animais estão na base da cadeia alimentar, sendo atacados diariamente por leões, hienas, leopardos, crocodilos, cheetahs e cães selvagens africanos. Mesmo assim, a população de gnu é uma das maiores da África, pois se reproduzem com sucesso. Os gnu se reproduzem uma vez por ano, pois a gestação dura em torno de 260 dias. É mais comum nascer um filhote a cada gestação, e raramente nascem dois filhos. A expectativa de vida dos gnu é de 20 anos, apesar de todos os riscos que ele enfrenta todos os dias. Gorila. O gorila pertence ao gênero gorila, que está organizado com duas espécies. Os gorilas ocidentais e os gorilas orientais. Cada um com duas subespécies. Os gorilas selvagens são encontrados em apenas 10 países africanos. Os gorilas da montanha vivem nos montes vulcânicos e verdes de Ruanda, Uganda e na República Democrática do Congo. Já a espécie da planície vive nas florestas da África Central e Ocidental. Da Guiné Equatorial, Angola, Camarões, República Centro-Africana, Congo, Gabão e República Democrática do Congo. Os gorilas têm um corpo forte, um peito extremamente largo e um abdômen musculoso. Os machos pesam mais que as fêmeas e podem medir até 1,70m e pesar entre 135 e 220kg. Uma fêmea adulta pode chegar a medir 1,5m e pesar cerca de 70 a 90kg. Os gorilas têm a expectativa de vida de 30 a 50 anos. Os gorilas vivem em grupos de 5 a 30 indivíduos. Raramente formam grupos de 60 animais. O macho é líder do grupo, determinando os lugares para onde o grupo vai buscar comida. E é responsável pela segurança e bem-estar de todos do grupo. Os gorilas são animais ativos durante o dia e terrestres, mas escalam as árvores para pegar frutas ou para construir seus espaços de descanso. Tigre O tigre é o maior felino encontrado no mundo. São classificados como mamíferos e carnívoros, assim como seus parentes felinos. Os tigres são encontrados na Ásia, Sibéria, as Ilhas de Borneo e Sumatra, na Indonésia. Habitam geralmente os campos gelados, florestas úmidas e bosques. Podem chegar a medir 1,40 a 2,60m de comprimento, sem a cauda. A cauda pode ter mais de 1 metro. Pesam entre 130 e 20kg. São animais noturnos, na maioria das vezes caçam à noite. Possuem dentes grandes e afiados. O andar leve e fortes garras. Seu olfato é extremamente aguçado, com uma audição ótima. Enorme capacidade de enxergar bem na escuridão e subir com facilidade em árvores. Suas presas podem pesar de 30 a 900kg. O tigre consome até 18kg de carne em apenas uma refeição. E fica alguns dias sem se alimentar. Suas presas favoritas são os porcos selvagens, veados, cervos, ursos e ruminantes de todos os tamanhos. Na natureza, sua expectativa de vida é de 15 anos. Basicamente, por terem dificuldade de conseguir alimento. Para reproduzir, as fêmeas atraem os machos, emitindo um forte rugido. A gestação varia segundo a espécie. Mas na maioria dos casos, a gestação dura de 100 a 108 dias. E nascem de 2 a 5 filhotes por ano. 2 a 5 filhotes por ano. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal.